E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, cês tão vendo aí que o canal tá quase atingindo 12 milhões de inscritos e eu tô em procura da minha moto nova aqui do canal, né? Porque a gente tem uma meta que a cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto. E chegando em 12 milhões de inscritos, a gente vai lançar uma moto nova aqui, que inclusive eu já andei... Bixi, não é agora, mano? Calma aí, calma aí, baixei a câmera. Oxê, número desconhecido. Alô? 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 Mike? Oi, quem é? É a minha do Tinder, que você gravou vídeos sem eu saber. Você era o Marcos, lembra? Marcos? Não, eu sou o Marcos, não sou o Mike, não. Marcos, você é o Mike, que você gravou vídeo comigo sem eu saber te pegar disso. Ó, cê me desculpa, mas eu não tô lembrado de cê não, hein? Eu acho que cê tá ligando no número errado, hein? Não, não tô errado, porque eu descobri o seu número e você gravou um vídeo comigo sem eu saber. Mas, moça, eu não gravo um vídeo, eu trabalho na farmácia ali, eu acho que cê tá confundindo, viu? Não, não tô confundindo, porque esse aqui é seu número, sim. Mas quem que te passou esse número? Não interessa quem passou, só sei que esse é seu número e você gravou um vídeo sem eu saber. Eu quero que você apague esse vídeo. Ah, mas que vídeo? Eu não sei do que cê tá falando. O vídeo da pegadinha que você fez. Moça, eu faço vídeo andando de moto, sabe? Quer dizer, eu já fiz já, né? Nem faço. Isso mesmo, então é você mesmo que gravou um vídeo comigo. Mas que vídeo que foi? Foi o vídeo da pegadinha que você fez comigo. Que você marcou um conto comigo pra gente sair e fazer um prazo, e você gravou um vídeo comigo sem eu saber. Pô, mas o que que tem demais? O que aconteceu? O que tem? Por que aconteceu? Porque eu perdi o meu namorado por causa disso, porque ele viu o seu vídeo e ele me reconheceu no seu vídeo. Mas moça, cê tem namorado e cê tava marcando em conta na internet? Cê tem que se ferrar mesmo daí, então... E errado você também, porque você gravou um vídeo sem eu saber, porque eu vou pro meu namoro. Mas moça, cê tava lá como solteira, entendeu? Cê tava lá no Tinderzão bravo lá e tá aí. Eu vou lá saber que cê tinha namorado? Não interessa, você tava como Marcos, tá? Mas meu nome é Marcos. Não, você é o Marcos, que grava vídeo, tá? Porque eu assisto seus vídeos também. Aí, o meu namorado foi lá, viu o seu vídeo e terminou comigo. Tá, e que culpa que eu tenho essa? Se cê marca em conta aí na internet, sai aí com os machos aí, a culpa é minha. Lógico, mas o que você filmou e eu não tava sabendo que você filmou. Ah, se fosse sem filmar, não tinha problema. Tinha sim, porque daí eu ia ser com você, se vocês tivessem a falar a verdade pra mim. Ah, pronto. Mas, hein, eu não tô lembrado disso aí não, viu? Sinceramente mesmo, eu não tô lembrado não. Ah, você não tá lembrado. Agora você faz as coisas e você não sabe. Mas eu não lembro. Acabou de namorar com o namoro dos outros e aí agora precisa tudo bem, né? Você tá tudo ótimo. Mas eu não lembro, eu não lembro disso. Eu só quero saber onde você mora pra mim aí com o meu nosso primo, tá? Pra ajudar um jeito em você. Ó, vou te falar bem a verdade. Eu tô tranquilo de confusão, viu? Já arrumei confusão antes e eu tô na paz do Senhor, sabe? Eu não moro em lugar nenhum, eu não moro em lugar nenhum. Mas você que colocou o seu namoro pra acabar? Porque eu acho... O que que eu tenho a ver? Você pega e namora, marca aí de sair com os outros. Mas o seu nome tava Marcos, tá? Eu te achei lindo pela foto, por isso eu quis te conhecer. Aí eu te conheço, sai lá e gravo um vídeo. Sem eu saber... Mas meu anjo, eu nem mostrei a cara, eu não mostro a cara de ninguém. Eu vou te arrebentar, eu vou te quebrar a sua cara. Não, para, sem violência, você... Ô, poxa. Fala onde você... Deixa eu ver sua foto aqui pra mim ver se eu lembro. Pera aí. Eu falei com seus primos, com meus primos. E meus primos, vai aí na sua foto de quebrar. Não, pera. Que negócio de quebrar, primo, o quê? Relaxa. Vamos ver aqui, rapaziada, a fotinha dela. Vou abrir aqui mesmo. Que negócio de primo. Vou colocar no mudo aqui. Tenho certeza. Ih, pra um petezinho, hein? Como que eu deixei ela perto? Mas, hein, o que aconteceu? Eu te levei embora depois? Não, não me levou embora. Pô, mas se você quiser eu te busquei, então eu levo, ué. Não, não vai buscar. Já não tá solteira mesmo? Agora eu tô solteira. Então, moça, agora que você já sabe da verdade, entendeu? É, vem ser feliz junto comigo, ué. Não, não. Mas você quer resolver de que jeito? Vamos resolver você, então, pessoalmente, ué. Se nós sai de novo, ué. Só que dessa vez sem gravar. Não, não. Não vai resolver você, não. Vai resolver eu, você e meus primos, tá? Eu já tive problema com o negócio de primo. Sabe, esses negócios aí. E se vir aqui com o primo, eu vou chamar a polícia. Agora, se vir sozinha, eu vou chamar o cara da pizza pra nós. Não, depois de novo primo. Porque isso aí não tá certo, não. E eu saio tudo pelo certo. Você tá super errado de gravar vídeo. Quem não sabe? Eu quero que você exclui todos esses vídeos aí comigo. Vamos fazer assim. Dá uma chance pra mim. Algum jeito de eu melhorar essa situação. Gente, você melhorar é excluindo os vídeos. Não fica brava comigo assim, não, pô. Por que ficar brava desse jeito? Porque eu achei que você era o Marco, sabe? Aí eu vou lá ver e você é o nome do Mike. É, porque todo mundo me chama de Marco. Daí eu falei, ah, vou colocar lá Marco, sabe? E eu acho o nome legal também, né? Não, você mentiu tudo. Tudo você mentiu. Mas agora eu não tô mais mentindo. Eu tô falando que eu tô aqui. Livro aberto, hein? Mas sai sem gravar. Ah, então eu vou pensar. Quer pensar? Vou. Pensa aí, pô. Porque, né? Você já não tá mais namorando. Vai ficar brava comigo assim, por beber? É, isso é verdade. É verdade, não é? Mas mesmo assim, eu quero que vocês com meus vídeos. Não, mas você tem que pensar que é assim. Eu nem lembro que vídeo que é, sabe? Nem lembro que vídeo que é, porque, nossa, eu já fiz tanto isso. E eu tô me abrindo aqui pra você. Eu tô falando, não, eu tô na paz. Se você quiser um negócio tranquilo, eu falo assim, tranquilo. Vai, pra nós conversar, né? Conversa sobre isso. E deixa as coisas certas, porque, nossa, que problemão, né? Esse constrangimento aí pra você, né? Eu tava vendo aqui isso, mó bonita, velho. Como que eu não notei isso melhor, né? Ah, então tá bom. Então a gente conversa pessoalmente, então. Conversar pessoalmente? Pode ser mesmo? É. Pode. Ah, entendi. Mas você não vai chamar seus primos, seu tio, seu cachorro de guarda, nada não, né? Não, não. A Mulher Maravilha, o Batman, não vai chamar ninguém, porque, ó, eu tô correndo de encrenca. Não, não. Só eu e você, né? Tá. Ó, então faz assim. Eu vou te mandar uma mensagem no Axis, então. Tá bom. Só que você não tá, você não tá na maldade, né? Eu preciso saber que você não tá na maldade, porque eu também não quero correr risco, não. Não, eu tô de boa. Tá de boa mesmo? Tô de boa. Tá. Porque eu tô solteira mesmo? Já tá solteira, é. Vamos fazer alguma coisa esse final de semana, sai, dá uma volta de carro, aí toma um golinho, fuma um Nargis. Vamos. Hã? Vamos sim. E agora, você já sabe quem que é eu também, você viu, tem uma piscina aqui em casa, se quiser, nós dá até um tibum ali, calorzão. Vamos, vamos. É, mas fica tranquila, fica tranquila que, meu, se não deu certo, que não era pra dar, né? É verdade. É, né? Mas se eu soubesse que você tinha namorado, eu também nem tinha saído, né? Pensou o risco de vida que eu corri? É, então. A gente também mentiu, né? Não, eu não menti nada. A única coisa que eu coloquei lá de diferente foi meu nome, mas a cara é a mesma. Ah, então tá bom. Eu desculpo. Você me desculpa? Desculpa. Ai, ai. Ó, eu te mando a mensagem no WhatsApp, então, sei lá, daí, né, conversa. Tá, manda sim, tá. Então, beleza, então. Então tá, beijo. Beijinho, hein? Tchau. Tchau, tchau. Não, você viu, né? Você viu? Se eu não estivesse gravando, ninguém ia acreditar, tá ligado? Se eu não estivesse gravando. Que loucura, mano. Que loucura, velho. Eu ainda tá aí lá da Tiger Preta, aí a menina liga. Sabe o que eu filmei de cara? Parece que, sei lá, né? Deu pra meio que contornar a situação aqui, né, mano? Agora eu só queria lembrar, rapaziada, de que vídeo que é esse, mano. Porque desde que começou o ano, eu tô postando aqui no canal dois vídeos por semana, trolando as meninas interesseiras. Ó, mensaginha. Não é ela, não. Eu vou chamar ela aqui, porque esse número aqui que ela me ligou, ela não consegue me chamar no WhatsApp, tá ligado? Pelo jeito, ela ficou meio tranquila, só que é aquele negócio, a gente tem que ficar esperto, porque eu já tive problema com isso. E teve um vídeo aí, né, que eu trolei uma morena, que inclusive ela foi com dois primos dela lá em casa. Então, por isso que na hora que ela falou, meus primos, eu já fiquei meio assim, né, mano? Eu falei, foi louco. Ela vai botar os primos no meio, vai dar ruim e eu vou me ferrar, tá ligado? Porque da última vez que teve primo envolvido no negócio, tomei uma gravata no pescoço, no portão de casa, com a morena lá falando, um monte de coisa, falando, 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 falando. Mano, foi horrível, tá ligado? Foi horrível. Eu fiquei com muito medo e minha família também ficou muito preocupada. Então, por isso, eu tomo esse cuidado, né? Ela me ligou brava, eu acho que ela acredita que eu não gosto dela, até porque eu trolei ela, né, mano? Então, eu levei ela embora. Eu preciso descobrir qual vídeo que é, mano, que essa menina tá falando, porque ela me pegou aqui de surpresa, galera. Pegou de surpresa mesmo. Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo da moto nova, eu vou separar em outro vídeo. Eu não sei nem se eu posto isso aqui pra vocês, eu vou, sei lá, fazer uma enquete lá no meu Instagram, que é esse daqui, fazer uma enquete lá, pra ver, né, o que que a galera acha. Se você tá vendo o vídeo, provavelmente a galera pediu pra postar, mesmo assim. Então, o que me resta agora é rezar pra que nada de ruim me aconteça, né, galera? Vamos rezar pra que nada de ruim aconteça. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, já deixa aqui o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, por hoje é só, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima renaz, valeu e fui!